A bicicleta que pedalando gera energia foi uma das curiosidades do evento. É possível gerar energia para que os LEDs possam ser acesos durante a pedalagem, enfim, das bicicletas. É uma empresa que já atende vários tipos de clientes no Brasil, que trabalha com a parte de luminosidade, sincronismo e música. O núcleo de tecnologia sempre chama a atenção dos jovens e também apresentou outras novidades. Os dispositivos de Lego Mindstorms, outros games e aplicativos que estão sendo disponibilizados para a participação nesse evento grandioso do Colégio Premém. Ao todo, 16 entidades participaram das atividades, que também reuniu 39 projetos de alunos do sexto ano. O pessoal da enfermagem, em parceria com o Gamba, grupo de apoio ao câncer de mama, expôs sobre o tema. Nós temos cinco grupos. O primeiro aqui representado pelo câncer de mama, então relacionado à prevenção, sinais e sintomas. Na sequência, nós temos o pessoal falando sobre infecções vaginais, os tipos de corrimentos. Acima do palco, nós temos sobre a menopausa. O que a mulher deve saber em relação a esse período, os sinais e sintomas. Também relacionado ao tratamento, elas podem estar pedindo orientação. Aí, na sequência, nós temos o preventivo do câncer de colo uterino. Todos os materiais que o pessoal quiser identificar sobre a coleta do Papa Nicolau, os sinais e sintomas que a mulher apresenta. E o último grupinho sobre os métodos contraceptivos, que a gente relaciona muito com o planejamento familiar, quando a mulher busca a prevenção da gravidez. E também, elas podem orientar quando o casal tem o interesse da gravidez, que o SUS também disponibiliza esse tratamento. A patrulha escolar da Polícia Militar também esteve presente e falou sobre temas bem atuais. Os perigos sobre o uso do narguile e do cigarro eletrônico. Desde 2006, a escola, com a necessidade de ser vista e percebida com os seus cursos técnicos, que ela ofertava à comunidade de forma gratuita, passou a desenvolver o CPB na comunidade. Que é o convite a parceiros, que tem algo a oferecer para a sociedade, junto com os professores e alunos, desenvolver uma atividade para a comunidade. A diretora, Luísa Kupchak, aproveitou para falar sobre os cursos técnicos, que estão com as inscrições abertas até o dia 21 de outubro. Outra referência do Colégio Premém. Os nossos cursos técnicos, eles desenvolvem várias atividades relacionadas com cada área deles. Exemplo, enfermagem, informática, administração. E nós já estamos com as inscrições abertas para 2020. Onde nós temos os cursos integrados e também os cursos subsequentes.